Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece o Tchutchuco mais uma vez aqui e hoje trazendo mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E hoje eu quero falar com você que está no fundo do poço! Nossa, que forte! Fundo do poço, ele pode não ser tão ruim assim, sabiam, pessoal? Tudo na vida existe em dois lados. Quando você estiver ou achar que está no fundo do poço, se está no fundo, no fundo mesmo, não tem mais para onde você descer. Então, a única coisa que você precisa fazer é olhar para cima e ver que existe uma saída e começar a subir, começar a subir, começar a subir, que só assim não tem mais como descer. Já está no fundo, não tem mais para onde ir para baixo. Então, o único jeito é ir para cima. Então, a partir desse momento, é só subida para você subir na sua vida. vai escalando ali as paredes do poço, dá um jeito, pede para alguém jogar um cipó, peça uma ajuda, peça um apoio, peça um suporte, use as ferramentas que você tem, os instrumentos que você tem, a situação ali do momento, e dê um jeito, pessoal. E se você tiver um pedacinho de pedra, vai cavucando, cavucando, e você consegue sair do fundo para o topo! Para o topo! Para o topo! Quem está no fundo, não tem mais como descer, só subida, está aí para frente. Então, esse foi um recado de hoje do Palhaço Tchuco. Se você estiver nessa situação, pense um pouco nisso. Não tem mais para onde descer, só subida para você na sua vida. Então, se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal, e ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E assim você vai ser uma tchutchuca ou um tchutchuco de carteirinha. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar aqui com o Palhaço Tchuco. Um grande abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!